Oi, onde é o vídeo? E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Bananinha! Oi, tudo bem com vocês? Eu fiquei tendo um tempão a minha int e eu só falo oi pessoal. E hoje a gente está aqui no Death room com várias inscritas e inscritos, então bora lá. E só para falar que eu tinha matado a Natasha. Nossa! E agora ela é a killer. Eu sou a killer? Nossa, eu sou a Killers E no final do vídeo eu mando um salve O que é aquilo lá, gente? O que tá aquelas coisas lá? Umas magia negra Ó, umas magia negra Nossa, uma saraivar Ah, não, eu tô muito ruim Eu faço muito uma saraivar Antes da hora da prova Nossa Acabou, porque a gente não estuda, né? Misericórdia Ai, meu Deus, eu me matei Eu sou trouxa Meu Deus Ai, socorro Eu pensei que ia ter vidro ali no negócio Eu fui lá bem trouxa E pulei Alguém, um presente Eu também tinha minha dor Quando você começou a gravar, eu recebi Agora eu não escreviu, eu tô dando um presente Tipo, eu jurei que ia ter uma parede invisível ali E tipo Quando eu vejo Eu pulo lá no negócio e me mato Roblox E tem um mapa novo, né? Que eu tô com medo De eu morrer Que não é esse no caso Mas esse mapa é horrível também É, eu não gosto dele, meu Eu gosto às vezes, mas também não gosto Que é a killer? Que eu não tô entendendo o nome Eu sei que é uma... não sei Eu sei que não é uma não sei Que nome, hein? Eu tô até com medo Quando eu tiver uma filha Eu acho que o nome dela... não sei Vai ser... não sei Nunca nem vi Vai ser por sorteio Por que eu tô... eu peguei uma bola? É... não sei Você quer brincar na neve? Ai, não! Você é um monstro Eu tô com medo Ai, eu tô aqui na frente Ai, meu Deus Nossa, socorro, misericórdia Eu vou ter que ir com o meu, socorro Você tá lá na frente, já? Socorro Acho que eu meio que fiz um hack Não, mentira, gente O meu amigo, ele sabe voar nos mapas Ô, louco Olha lá, ela já Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, socorro Morreu? Morri Eu não sei Eu comecei, tipo A pular, não sei o que E eu mesmo que me matei Meu Deus do céu Tá, eu tô aqui onde tu morreu Me expecte Sabia que antes eu achava Antes de conhecer seu canal Eu achava que seu nome era Maria Todo mundo acha que meu nome é Maria Maria Jaquina Eu love Maria Jaquina Ela é a que fez a... A Maria Jaquina Encarna o céu Gente, ela não é a Larissa Não é ela Ela é a nossa Que? Eu buguei tudo aqui Ai, sai Não quero Não pode pegar o diamante Eu sou anormal Eu sou do contra Cuidado Eu sei É que um dia eu já morri Eu quero pegar Não dá de pegar essa bola? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Lascou Eu, às vezes eu consigo Mas às vezes eu não consigo Só tem mil Cuidado Meu Deus Não Ganhei nove de dinheiro Não, eu nem... Eu nem... Tipo, eu só fui ali de um jeito Ela só foi Eu fui direto pra morte Sem dó, sem piedade Porque morreu, Nath Porque é a vida, né, gente? A vida é um ciclo A gente nasce e morre também Misericórdia E, gente, o canal da Bananinha Vai ter aí na descrição Se inscrevam lá Mas acho que boa parte É inscrito Mas se inscrevam 7k e quase mil É, é Se inscrevam lá Pra chegar a mil inscritos Bananinha na faixa melhor Esse youtuber Bananapanda Bananapanda, gente Misericórdia É você? Sou eu Só eu, de novo? Nossa, que sorte Eu vou mostrar agora As minhas abrivax Onde tu tava Aquele momento Ah, tá Aqui não tem Aqui não tem nada Eu não vou Cair na ventania Eita Se foi Cara, eu pulei do nada Tipo, matei uma pessoa Ai, eu quero a moeda Ai, roubaram minha moeda Aqui eu sei que tem uma explosão Olha A menina não morreu Ela não morreu Eu falei muita gente Tipo, tem uma parede invisível Aqui onde eu tô E tipo, elas Veio tudo Quase que eu fui Lasquei Como eu não matei elas Porque ela Olha Uma morreu aqui Ah, essa coisinha aqui Não adianta ativar Ninguém morre Eu morro? Um dia eu morri? Ai, ai, ai Ai Vai, ativa Eu sei o que eu fiz Isso aqui Tem que esperar Ai Passei Passei Cadê os bichinhos? Ai, esse pro ninja agora tá muito fácil, meu Não tem mais graça Não tem mais graça esse pro ninja Sai daí, bicho Eu quero passar Eles são meus 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 arrobas Eu quero Eu quero moeda Moeda, moeda, moeda Peguei Misericórdia Ah, eu não sei o que acontece aqui Ah, tá Me lembrei Meu Deus Ah, isso aqui é fácil Meu Deus Quase Quase que eu morri Eu tenho certeza que eu vou morrer Porque Porque eu vou te matar Uau Talvez, né, gente Meu Deus Vai, gente Pelo amor de Deus Mas tem um jogo Mas quando eu vou fazer Porque eu morri Quase que eu caí Misericórdia Vai até aqui, olha Que tá moquinha Os coisinhos de morre Opa Não vai ativar, querida Ainda não Peguei uma moeda E morri Nossa, eu morri todas Matou todas É que é pró Ele não é pró demais Quantas moedas eu tenho? 93 Você viu minha espada? Deixa eu ver Eu acho que eu tenho uma parecida Ah, não, nossa É da mesma coleção Calma Que eu trago um negócio Aqui na minha Na tela Tem que tirar isso daqui Deve ter um X aqui Vamos lá, eu já vi A minha é de fogo E a tua é de ouro E de ouro Ela é rica, gente Ela solta flores Solta flores Pãozinhos de flores Tudo bom comigo Eu queria tanto confiar De unicórnio Só que eu tenho uma paciência Para poder esperar Os diamantes Chegar Ah, esse é um mapa novo Que lindo Quem for o killer Ganhou já É né, porque normalmente assim Ou o killer Ou a gente ganha Eu nem sei onde é que está o killer Na verdade eu também não sei Aquele é que eu não Estou com medo É, estou com medo Eu só estou indo Ai, misericórdia Meu Deus Eu só escutei A Natasha gritando E de repente Caiu assim As coisas Será que meu mal Deu uma bugada Meu Deus Eu estou com medo O que está acontecendo Eu não sei o que eu fiz Mas eu sei que eu vim Ali, olha A rainha roxa Você não viu o que eu fiz Você morreu? Estou te expectando Depois eu vou ver o vídeo Para ver o que ela fez Eu esqueci de pular Uh Eu não vou te ver esse mapa Estou só seguindo a MyGames Eu vou confiar nela Agora que eu estou vendo a killer Quem que é a killer? De repente teve uma esposa Com a alineada É pra cá? É pra cá Moedas É a rainha roxa Rainha roxa Nossa, está no mapa Certo, né? A rainha me lembrou Açaí agora Por causa da cor russa Nossa Vem comer, gente Misericórdia Cuidado que aí Solta punzinho Pumzinho Morri Meu Deus Estou pulando Tipo dando uma sarrada Sarrada não dá Meu Deus Depois de até ser O que eu vou fazer Nessa parte Eu vou fazer uma edição Bananinha Oi Oi Que oi Mas seco E gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos dar um salve Pra quem jogou aqui Com a gente Um salve Um beijo Pra Sabrina Marmota Julia Gatinho Um Um Quatro Um Dois Quatro Larissa Manu Rainha roxa Magames Amanda Marmota Girl Vipandinha 24 Ninja Menina BR 80 Hx Nani Good Marcos Dedo Alguenhos Estou morrendo Tudo bom Quem mais Morri Estela Bushman Bushman Mari Dez mil Dois Anos E oito Julia Fofa E só Um beijo A todos E só Eu vejo a todos Deixe o like Até o próximo vídeo Tchau Tchau gente